O italiano Materazzi agarra Zidane por trás. O francês reclama, mostra a camisa, dá até um sorriso meio de lado e sai andando. Mas Materazzi continua e provoca, xinga a irmã de Zidane de prostituta duas vezes. Depois termina usando outro pesado palavrão dirigido a próprio Zidane. O francês enfurecido reage. Os jogadores italianos protestam. O goleiro Buffon pede cartão, alegando que o Bandeirinha viu o lance. O juiz dá cartão vermelho para Zidane. Ele discute, argumenta, mas é expulso. Buffon, o goleiro, vai até Zidane depois da expulsão. Zizou, é vero, pero vale il rosso, Zizou. Non, era il rosso, scusa. Pero è il cartello rosso, Zizou. Zidane questiona o goleiro italiano. E ele responde, não, scusa, yolosso. Scusa. Zizou, é verdade. Mas vale um vermelho, Zizou. Não, era o vermelho, desculpa. Mas era o cartão vermelho, Zizou. Não, desculpa, eu sei disso. Desculpa. E Zinedine Zidane, derrotado, sai de cerca. Não, desculpa. Não, desculpa. Não, desculpa. Não, desculpa. Não, desculpa.